Espeto da hora, o sabor que surpreende. Descubra uma nova experiência gastronômica com nossos espetinhos artesanais. Aqui está o que temos para você. Compromisso e qualidade. Pronta entrega garantida, sem espera, sempre à disposição. Loja ou delivery, escolha como prefere receber. Espetinhos temperados e prontos para assar. Variedade de produtos. Um mix que vai encantar seu paladar. Sem conservantes químicos, a verdadeira essência dos sabores naturais. Para aniversários, reuniões em família, para o seu almoço diário ou para você que quer montar seu próprio negócio, o Espeto da hora está sempre pronto para surpreender seu paladar.